Se você quer comprar alguns dos novos adesivos do CS, os adesivos de Paris 2023, talvez agora seja o momento ou tá quase chegando lá. Esses stickers de Paris 2023, mais especificamente os holográficos, tem valorizado muito durante as últimas semanas. E galera, sério, os holográficos estão em disparado melhores do que os outros adesivos desse campeonato, tá? Gold, glitter, paper, não tá chegando nem aos pés na valorização desses carinhas aqui. Os adesivos holográficos, mas a gente já tá vendo alguns adesivos começarem a cair de preço. Se a gente analisa aqui, na última semana, vários adesivos holográficos de Paris deram uma queda grande. Pelo menos aqui no marketplace de skins da China, o Buff 163, que é onde geralmente eu compro as minhas skins. O sticker do SM estava sendo comercializado perto aí de R$190, quase R$200, e agora teve uma queda substancial aqui. Ele foi pra R$140 no Buff, enquanto o mercado da Steam não acompanhou ainda essa queda. O preço aqui do sticker tá R$180, e portanto, quando eu vi essa diferença de R$40 nesse sticker lindo aqui, que é um sticker que eu queria ter, peguei aí os stickers que estavam mais baratos, peguei os quatro mais baratos que estavam anunciados no Buff. Então aqui meus novos stickers comprados, na realidade só chegou três, o quarto daqui a pouco o vendedor deve ser da China, ele acorda e me envia. Eu queria muito esse sticker pra fazer um crafting, alguma skin minha, que eu ainda não decidi qual vai ser. E eu acho que foi uma decisão boa comprar logo e comprar aqui na China, porque outros stickers, por exemplo, o sticker Flux Holográfico, tá R$27 na China e tá mais caro na Steam, tá R$28 na Steam. Então assim, eu paguei R$40 mais barato na China e valeu muito a pena, agora eu preciso começar a estocar esses stickers de Paris. São meus primeiros, mas eu vou comprar vários outros stickers desse campeonato, só que eu tô esperando o preço baixar um pouco, eu acho que não vale a pena comprar agora. Aí vai ter muita gente me perguntando, bom, mas por que você tá falando que não vale a pena comprar agora, mas você tá comprando? Bom, meu pensamento tá sendo o seguinte, eu vou comprar apenas alguns stickers agora pra fazer crafts em skins, pra produzir conteúdo, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm o mesmo pensamento que eu, estão simplesmente comprando os stickers agora, pagando o preço que eles estão valendo, porque estão ansiosos pra fazer algum craft no seu inventário, ou estão achando que já é uma boa oportunidade de investir e vender daqui a pouco por um preço maior. Mas se a gente for parar pra pensar, esse desconto 75% das cápsulas vai durar ainda mais um mês e meio, em média, né? Se a gente for comparar, o tempo que durou nos últimos majors foi aí sempre dois meses. Então na teoria, no final desses dois meses, depois do 75% de desconto ter durado por um tempo longo, muitas pessoas têm aberto as cápsulas e dropado os stickers, a tendência é que o preço dos stickers vai estar mais baixo, simplesmente porque vai ter muito mais oferta. Mas sabendo que esse é o único major de 2023, o segundo foi cancelado, só vai ter major no CS2 em 2024. Então nesse campeonato muitas pessoas vão estar investindo nas cápsulas, nos adesivos, já tinha essa tendência realmente de ser super investido, vamos dizer assim, né? Das pessoas comprarem demais essas cápsulas e elas estarem sendo geradas em uma quantidade muito grande, exatamente por esse motivo que a gente esperava que o preço dos stickers ia cair com desconto. Mas foi exatamente o contrário. Portanto, eu ainda não tô colocando minha mão no fogo, não tô ainda colocando meu dinheiro pensando que esse preço dos stickers é real. Mas as pessoas realmente já estão jogando pro futuro, vendo que alguns times estão se desfazendo, e que muito provavelmente alguns desses adesivos aí de Paris 2023 vão ser os únicos e últimos de alguns times, algumas organizações. Então assim, não querendo tentar gerar uma teoria da conspiração aqui, mas eu acho que o novo I My Power, o novo Titan, talvez esteja dentro de uma cápsula de Paris 2023. Vocês já pararam pra pensar nisso? Simplesmente porque podem ser os últimos adesivos transparentes do CS, a gente não sabe como é que vai ser com o Penhag 2024, que é o próximo major, se o fundo vai ser transparente ou se vai ter algum formato, mas se não for transparente, o adesivo de Paris 2023 é uma grande promessa a longo prazo. E o I My Power, o Titan, o gráfico, lá de cá, 2014, esses stickers que eu sempre fico comentando, eles só se tornaram o que eles são hoje, porque são basicamente os únicos stickers bons desses dois times, né? Com fundo transparente. Então quem sabe esse processo não aconteça novamente, algum time pare de participar de majors, deixe apenas um adesivo eternamente ele fazendo história no jogo e valorizando. Seria um assunto muito legal pra gente comentar num próximo vídeo, então ativa o sininho de notificação no canal, até você na próxima, me diz aí nos comentários o que você quer que eu faça com esses VSMs holográficos, onde que eu aplico. A gente se vê em breve nesse vídeo de craft, tamo junto, falou!